E não é segredo pra ninguém que quando o Cristiano Ronaldo estava de saída para o Real Madrid, Manchester United era um dos interessados em sua contratação. Aliás, quem não queria Cristiano Ronaldo em seu elenco? E bom, como todos sabem, Cristiano Ronaldo tem um passado glorioso com o Manchester United de muitos títulos e conquistas. Mas será que hoje, se o Cristiano Ronaldo chegar no Manchester United, ele consegue ajudar os Red Devils a voltar a conquistar grandes coisas como uma Premier League, Champions League ou algum outro título? Bom, é isso que você e eu vamos descobrir no FIFA Experimento de hoje. Bom, baseado, a parada vai ser o seguinte, a gente vai vir aqui na Juventus, né? Vamos em transferências pegar o Cristiano Ronaldo e a gente vai devolvê-lo ao... Devolvê-lo não, né? A gente vai colocá-lo aqui no Manchester United, beleza? Bom, baseado no experimento passado, vocês já sabem o que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou remover todos os atacantes que o clube tiver. O clube tem aqui o Marshall, eu vou tirar o Marshall aqui, eu vou devolver ele lá pro Mônaco, se eu não me engano, ele veio do Mônaco, né? Se eu tiver errado... Bom, o Mônaco tá ganhando um atacante aí muito bom. Então tá lá esse Igalo, eu não sei de onde é, eu vou colocar ele... Sei lá, vou devolver... Vou colocar ele aqui na segunda divisão, no Barsley. Esse Greenwood, eu não sei quem é, eu vou colocar ele aqui no Blackburn, beleza? E aí não ficou mais nenhum atacante no elenco, somente mesmo o Cristiano Ronaldo. E bom, agora feito isso, como vocês sabem, a gente inicia um novo modo carreira, escolhe aqui o Manchester United e dá início então aqui ao nosso FIFA experimento. Bom, aparentemente o United tá na Europa League, né rapaziada? Beleza, o que a gente vai fazer aqui? Vamos montar o time que vai disputar a temporada inteira, porque eu vou simular até o final. Beleza, vamos lá. O DG vai ser o goleiro aqui na lateral esquerda, a gente vai com o Luke Shaw mesmo, na direita é o Mambisaka. Lendelof e Maguire serão os zagueiros? Sim, serão. A gente tem aqui Matite e Fred. Não, vou colocar o Pogba aqui no lugar do Matite, o Fred fica e o Pogba... Vamos com o Pogba e Fred, beleza? Aqui na meia direita a gente tá usando o Lingar, vai ter que ser ele mesmo. E na esquerda aqui, rapaziada, tá o Danny James. Eu vou colocar o James aqui na meia direita e vou colocar aqui na esquerda o Marcus Rashford. Perfeito, o Bruno Fernandes vai ser o meio armador e aqui o Ronaldo já tá de centroavante, um monstro aqui no time do United, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos simular os primeiros seis meses, vamos ver como é que o time vai se sair. Lembrando que a gente tá na pré-temporada aqui, né? Que vai disputar ali com um grupinho até que dá hora. Mas vamos simular aqui, ó. Eu vou simular até o dia 2 aqui de janeiro. E assim que acabar a simulação, eu volto com vocês. Lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí, beleza? Se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Chegamos na final da pré-temporada, mas vocês só vão saber se a gente ganhou daqui a pouquinho. Vamos lá então pro meio da temporada. Lá estamos seis meses depois de janeiro de 2020. Vamos ver como é que tá o desempenho do clube e do Cristiano Ronaldo em seis meses. E na Premier League, acreditem-se que zero United está em primeiro colocado. Com 21 jogos, 19 vitórias, 2 empates, 0 derrotas, 59 pontos. 1 a mais que o Manchester City, 2 a mais que o Liverpool. Essa Premier League tá muito, muito top. Cadê o Wolverhampton, rapaziada? Tá ali na sétima colocação. Vamos alterar aqui a competição. Na FA Cup a gente ainda tá jogando. Estamos ali na rodada 3, né? Tivemos a rodada 1 aqui, a gente não participou, né? Aqui o replay, na rodada 2 a gente jogou. Não, também não. Replay a gente entrou na rodada 3 contra o Lincoln. Bom, beleza, então show de bola. Aqui na Carabao Cup a gente ainda tá jogando. Não estamos, rapaziada. Rodada 1, o United jogou. Aparentemente não. Aí tivemos a rodada 2 aqui. Jogamos contra o SSX, X-Tester, sei lá. Passamos. Rodada 3 aqui, que são as oitavas, né? Eu acho, não. É, são os 16 avos. Passamos pelo West Ham. Aqui nas oitavas a gente... Ah, foi eliminado pelo Tottenham. Aí quartas de finais o Tottenham passou. E tá na semifinal pra pegar o Liverpool. Então Carabao Cup fomos eliminados. Na pré-temporada, rapaziada, a gente foi campeão. Show de bola, hein? Aqui são os resultados dos jogos. 5x0, 3x0 e 1x1. Aí na semifinal passamos pelo Sevilla. Na final passamos pela Internacional de Milão, beleza? Aqui a UEFA Supercopa, que eu sempre mostro pra vocês, né? O Liverpool sempre é campeão. O UEFA Champions League, isso aqui não é interessante, tá? Então, rapidamente vou passar os grupos aqui pra vocês. Quem quiser vai ter que pausar aí na raça. Pra ver quem passou e quem não passou, beleza? E aqui, como é que ficou as oitavas de final, beleza? Vamos olhar aqui na UEFA Europa League, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui na fase de grupos. Nosso grupo a gente passou em primeiraço aqui. Show de bola. A gente tava no grupo L, que é o último grupo. Então aqui os outros grupos aí, pra quem tiver aquele interesse marotasse. É só pausar e ver com mais calma. Grupo C, B e A. E aqui nos 16 avos iremos enfrentar o Young Boys, rapaziada. Show de bola. É isso, acho que eu mostrei em todas as competições. Nossa reputação tá boa como manager, né? Tamo ganhando tudo, obviamente. Vamos olhar aqui na central de elenco como é que tá, então, o desempenho do Cristiano Ronaldo em específico, né? Vamos descer aqui lá pros atacantes. Cristiano Ronaldo aqui. Ele é um dos melhores do mundo. Crucial, ele tá numa fase ótima. Ele tá satisfeito com o desempenho dele, do time, com o tempo de jogo e o contrato dele. Vamos olhar aqui em estatísticas. Em 35 partidas, o Ronaldo marcou 23 gols e deu 6 assistências. Desses 23 gols, 4 foram na pré-temporada. 13 foi na Premier League, 1 na Carabao Cup, 5 na Europa League. Das assistências, né? 2 na pré-temporada, 3 na Premier League e 1 na UEFA Europa League. O desempenho do Ronaldo tá sensacional. Agora vamos simular até o final da temporada. Chegamos aqui, então, em junho de 2020. Bora ver como é que foi o desempenho do Manchester United e do Cristiano Ronaldo após uma temporada. E olha só, na Premier League a gente acabou perdendo. Fomos o campeão do primeiro turno, só caí City e Liverpool passaram a gente. Triste, hein, rapaziada? FA Cup, como é que acabou aqui? Liverpool campeão. A gente foi eliminado pro Liverpool na rodada 6. Olha só, hein, mano? Eu tinha visto até a rodada 4 aqui, antes de acabar, no Crystal Palace. Eu tinha visto até aqui, Lincoln, né? A gente passou pelo Lincoln, depois pelo Crystal Palace aqui e aí perdemos aqui, né, rapaziada? Não, passamos pelo Burnley, pelo Burnmouth e perdemos para o Liverpool, que foi o grande campeão. Tá, Carabao Cup já teve um campeão também, Liverpool. UEFA Supercopa, Champions League já teve a final já, rapaziada, Liverpool também. Aqui as oitavas, como vocês viram, as quartas de finais, as semifinais e a grande final. Show! Europa League, o campeão foi o Borussia Dortmund. Nossa! 16 avos aqui. Cadê o United? Passamos pelo Young Boys. Quartas de finais passamos pelo Stadernes. Quartas de finais passamos pelo Wolfsburg. Semifinais perdemos pelo gol fora de casa para o Borussia Dortmund, que foi o campeão, rapaziada. E é isso aí. A artilharia das competições, rapaziada, Ronaldo foi o terceiro artilheiro do United, né, ficou em terceiro, marcou 24 gols em 38 jogos. FA Cup não temos aqui o Ronaldo. Na Carabao Cup também não. Na Copa Internacional Europeia o Ronaldo foi o artilheiro junto com o Lautaro Martínez e o Rashford. Beleza, UEFA Supercopa. Na Champions League, né, não tem nem como. Na Europa League o Ronaldo foi o artilheiro, 15 gols em 14 jogos, hein, rapaziada? Show de bola! A gente encerra essa primeira temporada, então, com o Cristiano Ronaldo tendo feito 45 gols e 3 assistências em 64 jogos, beleza? Foram 4 gols pela pré-temporada, 24 pela Premier League, 1 pela Carabao Cup, 15 pela Europa League e 1 pela FA Cup. As assistências, 2 na pré-temporada, 9 na Premier League e 2 na UEFA Europa League, molecada. Bom, a minha moral não tá muito boa aqui porque eu não ganhei nada, né, vamos ver se eu vou conseguir ficar mais uma temporada aqui e simular mais uma, né? Vamos lá, rapaziada, fim de temporada aqui e esperávamos, acreditamos que você merece outra chance, então vamos lá pra mais uma temporada. Bom, vamos iniciar outra temporada aqui, temporada de Champions League porque o Manchester United se classificou. Os grupos não saíram ainda, mas não tem problema não, eu vou simular então aqui até o meio da temporada mais uma vez. Não, dessa vez, como eu fiz no experimento passado, a gente vai simular até o final aqui da temporada, beleza? Se por acaso o United se classificar pra alguma final de competição, eu pauso ou se não a gente joga essa última rodada aqui contra o Leicester City, beleza? Então, por enquanto, vamos simular até dia 1º de junho de 2021, vamos lá. Acabei dando uma vacilada aqui, rapaziada, e simulou até junho de 2021 certinho. Vamos ver então como é que foi o desempenho do time e do Cristiano Ronaldo, principalmente. Começando pela Premier League, novamente não conseguimos o título, então o Manchester United ficou em segundo aqui na Premier League com 101 pontos, né, rapaziada? Próxima competição aqui é a FA Cup, o campeão foi o Manchester City, a gente foi eliminado em que fase? Aqui na rodada 6, né, nas quartas de finais fomos eliminados pro Wolverhampton, beleza? Próxima competição é a Carabao Cup, que quem ganhou foi o Liverpool, perdemos de novo, só que aqui a gente perdeu nos pênaltis, né, rapaziada? Beleza, aqui o torneio, a gente, nossa, pré-temporada a gente não passou nem da fase de grupos, hein, rapaziada? Que isso? Semifinal foi esses times aí, afinal quem ganhou foi a Napoli, beleza? Na Supercopa deu o Liverpool, né, o Liverpool ganha tudo, na final da Champions League deu o Barcelona, mano. A gente não, a gente passou da fase de, nosso grupo era a Leverkusen, United, Milan e CSKA Moscou, passamos, oitavas pegamos o Atlético, passamos, quartas pegamos o Liverpool, ah, fomos eliminados pro Liverpool, hein, mano? Liverpool desgraçado, que time nojento, velho. Na semifinal passou o City e o Barcelona, e na final o Barcelona foi campeão. Na Europa League deu, ah, o Milan foi campeão, beleza, rapaziada? E acabaram as competições. A artilharia das competições aqui, o Cristiano Ronaldo fez 28 gols em 38 jogos, só perdeu pro PP, que fez 30 em 37, né, rapaziada? Vamos dar uma olhada aqui na FA Cup, o Ronaldo não aparece, na Carabao Cup ele fez 4 gols em 6 jogos, no torneio Champions aqui, que foi a pré-temporada, né, ele fez 3 gols em 3 partidas. Aqui a UEFA Supercopa, na Champions League o Ronaldo fez 5 gols em 10 jogos, valeu, roa. Na Europa League, né, a gente não jogou, o artilheiro foi quem aqui na Europa League? Volta lá, rapaziada, o Cavani do Chelsea, beleza, hein? A assistência aqui, pra quem tiver interesse, ó, eu não mostro porque o Ronaldo, ele não é assistente, né, então não vai ter assistência do Cristiano Ronaldo aqui, vai ter gols dele, né, gols sempre tem, mas agora a assistência é um pouquinho difícil de ter assistência do Cristiano Ronaldo. O Ronaldo tá pistola com o desempenho do clube, ele perdeu mais um pontinho de overall e ele em 40, ele fez 41 gols e 6 assistências em 61 jogos, né, rapaziada? Ele distribui esses gols em 3 na pré-temporada, 5 na Champions League, 28 na Premier League, 4 na Carabao Cup e 1 na FA Cup. As assistências, 1 na pré-temporada, 5 na Premier League e só. É, rapaziada, o desempenho do clube ali, eu tô com 57, eu vou ser eliminado, então, infelizmente, eu não vou conseguir testar o Ronaldo aqui nesse time do Manchester United, né? Se der, eu tento, vamos lá. É, rapaziada, acabou que eu fui demitido e, infelizmente, não deu pra testar o Cristiano Ronaldo do Manchester United, mas vocês podem ver o desempenho do Chris na minha série de modo carreira com o Wolverhampton. Mas esse experimento fica por aqui, espero que você tenha gostado, se gostou, deixa o like, beleza, porque ajuda demais na divulgação do vídeo da série do canal. Esse experimento eu peguei nos comentários dos vídeos, se você tiver algum outro, ah, ver tal jogador em tal time, mas contratações que poderiam ter acontecido ou já aconteceram e, tipo, os jogadores que já passaram por esses clubes, o que aconteceria se eles voltassem hoje? Deixa nos comentários que as melhores sugestões eu tô trazendo aqui pros vídeos, beleza? Se inscreve no canal, então, pra não perder os próximos vídeos, ó, o botãozinho vermelho ali embaixo, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra sempre ser notificado. Claro, o mais importante, me segue nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, ó, As três estão aqui e os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui, beleza, molecada? Porque eu vou ficando por aqui, valeu, falo, até a próxima, eu fui e tchau!